Olá, chamo-me Diogo Riqui e vou ler o conto Âmago, de Flávia Medeiros. Um mar no centro de uma copa de árvore. Um céu com nuvens de felicidade formadas por música, alegria, carinho e amor também lá estão. Ouvem-se pássaros e grilos, vêem-se borboletas e libelinhas. Eu vivo neste mundo em que tudo é perfeito. Tudo é perfeito. Tão perfeito quanto os troncos, os galhos e as folhas que compõem esta pequena gigantesca árvore. Um mundo secreto onde só seres especiais como eu e tu podem entrar. Neste sonho feito de incontáveis momentos e vivido no interior desta copa, existe tudo o que eu quero. Imagino e tudo se realiza à minha volta. Sou um ser especial de corpo pequeno e de sonho do tamanho do infinito. No interior desta árvore, eu sou o que quero ser e decidi ser vida com júbilo e gratidão. Quanto canto, acende-se uma luz dentro de mim. Quanto mais eu canto, mais a minha luz se espante. Brilho tanto que vejo o reflexo da minha luz nas folhas, nos galhos e nos troncos da árvore. Os seres que estão comigo brilham igualmente, porque também sabem esse canto. Juntos irradiamos uma claridade que se estende da árvore até ao universo. Tu que és, tal como eu, um ser especialmente único, vem para esta copa. Uma vez nela, faz surgir com o teu sonho tudo o que te fizer realmente feliz.